É hoje o nosso convidado, Pedro Cunha, professor de Medicina na Faculdade da Universidade do Minho, membro da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, peritos mundiais sem doença cardiovascular, reúne em Sanguimarães a partir de amanhã. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Bom dia, um prazer. Vamos já falar desse congresso, para já vemos os destaques da imprensa de hoje e quero começar por falar sobre a pobreza em Portugal, os dados que saíram sobre as situações da população portuguesa que está em níveis de pobreza. E vemos que há muitas pessoas com emprego, mas pobres. Sim, de facto o que é bastante contrastante com todo o progresso económico e inclusive a redução do emprego que tem sido anunciada no país e de facto vermos depois que há cerca de um quarto da população, um em cada quatro pessoas que vive junto ao limiar de pobreza, como sabemos, de acordo com os dados da Pordata, anda à volta dos 439 euros para o nosso país. O que é bastante considerável, o mais marcante para mim nesta manchete do dia de hoje é o facto de quase 20% das crianças estarem nesta situação. Isto reporta-nos aos anos 80, quando víamos as antigas gravações da RTP, do arquivo da RTP, quando o Bispo Manuel Martins, em Setúbal, visitava as escolas e víamos a avidez com que algumas crianças viam uma refeição depois de muito tempo a passar fome. Imagino que hoje a situação não seja tão dramática quanto nessa altura, mas é particularmente tocante que haja pelo menos um em cada cinco crianças que se veja obrigada a passar situações de necessidade e de menor capacidade de progressão, que está obviamente associada e essa é, sem dúvida nenhuma, uma preocupação que devemos ter como sociedade e nesse aspecto eu estou perfeitamente solidário com o repto do Sr. Presidente da República. Que diz que não podemos lembrar só o assunto em mente de crise, numa altura em que o país está a recuperar economicamente, devemos agir para combater esta situação. Sim, eu penso que este assunto tem que ser absolutamente apartidário. Nesta mesma notícia há um dado que para mim foi particularmente avacelador. É necessário cinco gerações, 125 anos, para recuperar esta situação e reduzir significativamente o limiado de pobreza. Isto quer dizer que este é, sem dúvida, um designio nacional. A proposta do Orçamento do Estado pode combater a pobreza? Foram apresentadas as medidas que constam nas contas do Estado para o próximo ano, mas o que quer destacar essencialmente é o top 5 do Orçamento que vem hoje no Jornal Público, no suplemento, sobre o emprego científico. Sim, de facto o público traz um caderno dedicado especificamente ao Orçamento do Estado e eu acho que hoje é um tema que é impossível evitar na discussão do dia. O top 5 do Orçamento inclui dois aspectos que me parecem importantes. Um deles é, de facto, o aumento do Orçamento do Ministério da Cultura e o outro, sem dúvida, é o aumento do Orçamento para a Fundação Ciência e Tecnologia e nomeadamente aquele que é dirigido ao emprego científico. É um aumento de 11% na dotação anterior e acho que este aspecto é um aspecto que tem um encaixe perfeito com aquilo que é o limiar de pobreza e a quantidade de pessoas que nela vive. Nós fazemos um investimento significativo, tanto o Estado como as pessoas em si, as famílias, para fazer uma formação de quadros que se tornam altamente diferenciados no nosso país e muitas vezes eles depois são obrigados a sair do país, sair do sítio onde se formaram e que neles investiu para poder cumprir o seu potencial. E é óbvio que se há país que tanto ou mais necessita de ter estes quadros em funcionamento para poder ajudar a inverter esta situação, são de facto aquelas pessoas em que nós aqui investimos e que depois lá fora tanto bem fazem e tão reconhecidas são por aquilo que conseguem alcançar com a formação que o nosso país lhes dá. Portanto, é sem dúvida importante assegurar que estes quadros, que estas pessoas que estão formadas nas diferentes universidades, institutos, projetos portugueses, consigam encontrar no nosso país as condições de poder contribuir para a melhoria da situação social e económica, tanto dos adultos e também e particularmente das crianças que aspiram um dia a ter uma formação superior. É da área da saúde e podemos também aproveitar a sua presença para perceber qual é o seu entendimento sobre as medidas apresentadas na proposta do Orçamento do Estado para o Ministério da Saúde e também a reestruturação na equipa, os novos elementos do Ministério. Sim, é óbvio que é sempre com algum prazer que nós compreendemos que há uma dotação aumentada para o Ministério da Saúde neste ano em quase cerca de 500 milhões, ainda que seja também claro que aparentemente, e pelas notícias que são reportadas, apenas 200 milhões de euros sejam diretamente injetadas no Serviço Nacional de Saúde, por assim dizer. Há, sem dúvida nenhuma, uma situação de subfinanciamento. O Sr. Ministro das Finanças veio ontem numa entrevista a referir que no fim da legislatura haveria recuperado em termos de investimento neste setor aquilo que haveria sido perdido em anos anteriores. Continua, porém, a haver um subfinanciamento que é reconhecido pelo sistema. E isso é importante salientar porque o perfil das pessoas que foram selecionadas para a equipa da saúde é um perfil de técnicos altamente diferenciados que expressaram de uma forma verbal e bem alta esta preocupação com o subfinanciamento do sistema. Tanto a Sra. Ministra da Saúde, a Dra. Marta Temido, que ainda há um mês o referiu num estudo que publicou, como a Dra. Professora Raquel Duarte, que inclusivamente bateu com a porta no Hospital de Gaia por perceber que não havia condições para a prestação mínima dos saúdos aos utentes, o que é de facto importante. E isto quer dizer que provavelmente na mente destes novos governantes estará sem dúvida nenhuma a existência do subfinanciamento do sistema e muito cabalmente existirá uma vontade franca de inverter esta situação e de encontrar fórmulas de que o sistema possa cumprir aquele que é o seu designio, que é servir melhor os cidadãos portugueses. Peritos mundiais sem doença cardiovascular reúnem-se em Guimarães a partir de amanhã no Centro Cultural Vila Flor. Vão falar dos mais recentes avanços da ciência nesta área. O que é que tem sido feito ao nível da investigação? Bom, o Congresso da Artery Society, que é uma sociedade europeia com ramos mundiais e que vai reunir-se pela primeira vez na Península Ibérica em Guimarães, trata de vários assuntos. É uma sociedade multidisciplinar que procura construir pontes de translação entre aquilo que nós conseguimos encontrar na evidência científica e da melhor forma sobre como a traduzir na prática clínica de benefícios para os nossos pacientes. Há um foco muito particular na avaliação da estrutura e da função arterial como um aspecto nuclear para aquilo que acontece em outros órgãos do nosso organismo, como no cérebro, como no coração, como no rim. E, portanto, este Congresso vai focar-se particularmente em compreender de que forma é que novos biomarcadores, novos aspectos que nos permitem identificar precocemente sujeitos que estão em risco, hora de agravar a sua doença cardiovascular, hora jovens que estão em risco de vir a desenvolver essa doença cardiovascular, passem a estar disponíveis de uma forma mais ampla para a população e junto dos clínicos que observam esta população. E Portugal acompanha os avanços que são feitos a nível europeu? Sim, sem dúvida nenhuma que o Portugal, tanto do ponto de vista da investigação científica como do ponto de vista do interesse clínico por este tipo de marcadores, acompanha de uma forma clara o interesse que existe pela Europa fora e pelo mundo fora. Há um aspecto fundamental. Nós temos, durante este Congresso, apresentações de diferentes colegas de vários pontos do país, o que mostra de facto que há uma participação clara e um segundo aspecto é que nós percebemos de uma forma rápida que não nos interessa nada que não seja trabalhar em rede, tanto em rede com os colegas de Espanha, com quem criamos uma rede ibérica de investigação neste aspecto que é coordenada pela Escola de Medicina da Universidade do Minho e pelo Hospital de Guimarães, mas também em rede com todo o mundo, sendo que este Congresso vai congregar pela primeira vez no nosso país, representantes e peritos mundiais de oito sociedades científicas de todos os continentes que aqui se reunirão na quinta-feira para tentar estabelecer estratégias de implementação de políticas de saúde mais sustentáveis e que beneficiem melhor a população por aí se identificar mais cedo através destes novos biomarcadores e destas novas estratégias de estratificação de risco. Muito bem. Agradeço uma vez mais a sua presença neste jornal. Um bom dia. Muito obrigado. Esta hora fechamos a emissão para quem nos acompanha.